Dona Rosa, eu acabei ouvindo a conversa de Dona Jo. Eles perderam toda a plata que eles tinham. Toda? Meu Deus, e agora? Calma, 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 que eu vou pensar em alguma coisa. Calma, não! Pensar não é muito simples. Vamos expulsá-los todos. Eu não posso! Você não entende! Ela é da minha família! É uma questão cultural, sabe, Alejandro? Assim, no Brasil, nós somos muito cordiais. Nós não podemos pegar uma pessoa da família e expulsar assim, na cara dura. Está bem. Então, só há uma maneira. Nós temos que fazer eles saírem espontaneamente, não? Tipo um boicote. Ai, que ótimo! Sim, sim, eu vou desligar o ar-condicionado. Os cariocas não vivem sem ar-condicionado. Não basta. Eles moram no Meyer. Lá é um calor que você não pode imaginar. Já sei, já sei. Gente, eu posso chegar no Michael, sabe? Vou irritar aquela noiva dele, sabe? E ainda aproveito e tiro uma casquinha. O que é isso? Mas que dá, dá! Por quê, gente? A gente tem que pegar pesado com esse povo. Esse povo é pior do que carrapato. Já tive uma ideia. Se eles são piores do que carrapatos brasileiros, eu vou mostrar o que são pulgas americanas. Que carabilha! Vamos, vamos, vamos pegar. Vamos pegar as Big Macs. Big Macs. Room service. Michael, você está aqui. Quem diria, né? No meu próprio quarto. É verdade. O que você está lendo aí? Ah, eu achava que era em inglês, né? Mas parece que é grego. Não estou entendendo nada aqui. Ô, Emily, o que alô é esse, hein? Não tem ar-condicionado nesse hotel, não? É, pois é. Me conta mais, Michael. Me explica. O que você está lendo aí nesse jornal? O que você está procurando? Ah, eu estava procurando emprego, né? Para ver se eu recupero a grana que a gente perdeu. Tive uma ideia. Michael, eu posso te ajudar a conseguir um emprego. Sério? Você já pensou em ser ator? Já. Você lê pensamento? Cara, você tem tudo para ser um grande ator. Michael, você tem braços fortes, você tem um abdômen sarado, tem uma boa pegada. Dizem. Ah, imagina. Tenho mesmo. É que, assim, eu estou fazendo uns bicos como produtora de elenco. Então, eu pensei, de repente, em arrumar alguma coisa para você. Né? Mas, assim, antes a gente precisa fazer um teste. Tudo bem? Claro. Já temos até o sofá aqui, ó. Era isso que eu estava pensando. Que porra? Não. Essa, Michael? Não. Não, 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 não. Olha, isso aqui... Isso aqui... Não, não é nada que você está pensando, não, tá? É... Isso aqui... O que eu posso dizer assim? É... Isso aqui... É, na verdade, a gente está fazendo um teste no sofá. Ah, tá. Ela está testando a sua fidelidade, é isso? Não, claro que não. Porque a minha fidelidade está abaixo de qualquer suspeita, né? É acima, Michael. Não, mas é que acima a Jéssica não alcança. Quer ver minha mão alcançar a sua cara? Não, ó... Jéssica, calma. Calma. Isso aqui... Deixa eu te explicar. Isso aqui era só um teste, entendeu? Não era de verdade, era como se fosse. É, como seria bom se fosse. Entendeu? Mais. Ah, não. Olha aqui. Estou falando assim, como seria bom se eu fosse ator, entendeu? E eu pudesse ganhar muito dinheiro, tá? Pra dar tudo que a minha noiva merece, tá? Olha aqui, se tem alguém aqui que vai ser agente do meu boy, tá? Arrumar emprego pra ele, esse alguém sou eu. Ah, vai ser você e como se você não conhece ninguém em Miami? Deixa eu te explicar uma coisa, tá? Com o meu inglês perfect and my natural charisma. Já já estou famosa aqui em Miami, ó. Ah, e esse seu inglês perfect, você aprendeu aonde? Num cursinho no Meia? Sim, com problema, com preconceito, tá? Inclusive, tem cursos maravilhosos no Meia e muito mais apropriados do que o seu, porque o meu sotaque tá American, baby, because this is American. Oh, really? This is American. E você tá perfect. Meninas. Meninas. Oh, my God. Não, 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 não briguei. You... Don't hold me, bitch. Don't hold me. Deus! 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 Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Deus!